É isso aí galera, estamos voltando agora Vamos voltar Espero que vocês tenham gostado do nosso rolê Nosso passeio diferente aí Nessa diferenciada aí de sabadão Se amanhã no domingo a gente faz algum melhor ainda Nossa, o mosquito bagaçou no meu pescoço A assombrada não picou, eu acho Essa é a importância de sempre andar com a viseira abaixada Vamos lá O ventão está embaçado hoje Aqui na concentração 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 Vai O bagulho é bruto, né, mano? O bagulho ocupa a pista inteira Ixi, lá vem a BM agora Isso é uma ondulação, cara Aqui na concentração Aqui na concentração Aqui na concentração Areia que voa, hein, nas canelas Aqui na concentração 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 Só empinar não rola Nossa, olha O bagulho rosa, tio O bagulho rosa Valeu o rolê, molecada É isso aí E já chegamos no perequê Certo, galera Muito obrigado a todos mais uma vez Por estar com a gente aí Agradecendo desde já Fiquem com Deus Tamo junto Todo dia, toda hora Precisou, é só chamar aqui A gente tenta fazer Da melhor forma possível Certo, galera É isso aí Fiquem com Deus Tamo junto Até o próximo vídeo E é nóis Tchau, tchau